A Fundação de Cultura e Arte, a Peripê de Sergipe, montou um plantão de atendimento para tirar dúvidas sobre a lei Aldir Blanc. O plantão acontece de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde, no auditório da Adema, localizado na rua Vila Cristina, número 1051. O agendamento é feito através do telefone 991916228. Selma Souza para o Boletim Jornal da Peripê.